Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Eu, no vídeo de hoje, estou afim de fofocar. Fofocando pra falar de outro fofoqueiro, que, sinceramente, o Príncipe Harry ter renunciado ao cargo dele de membro da Família Real foi livramento pra Família Real. Não que a Família Real seja santa, mas não ia demorar pro Charles chegar e falar assim Ô, Helri, deixa eu te falar, meu filho, por favor, se saia. Para de ser fofoqueiro, vai cuidar da sua vida. Me deparei com este belo conteúdo no Twitter e eu resolvi trazer aqui pro canal pra gente comentar em cima dele. Ah, tá, quem sou eu? Muito prazer. Sou ebreno moreru, sussomelier de tretas gringas de tudo pau, que sou, arroba, Breno Moreru, em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu fiquei pensando esses dias e eu até mudei a descrição aqui do canal. Que eu tenho uma opinião lapidada, tá? Em forma de cristal. E lampidações caríssimas. Tem muito contexto aqui pra formar a minha opinião, né, gente? E aí é escândalos na realeza. Abuso de drogas, brigas violentas, mortes, intrigas e segredos da realeza britânica. Eu achei leve, tá? Pra gente comentar em cima. A Nanda Xia disse o seguinte. Nessa thread, iria abordar os segredos e informações bombásticas reveladas pelo príncipe Harry ao longo dos anos. Fofoqueiro, né? Não se contentou com o papel do que sobra e resolveu deixar todo mundo sobrando pros jornais. Mas eu vou alertar que essa thread possui gatilhos. Portanto, fique atento. Estou. Vamos lá ler as fofocas reais edificantes. Ô Nanda, outra passada nessa expressão. Nossa, ficou lá em 2021. Pode até passar o café. Nesse caso, o chá. Ela é muito divertida. Não, Nanda. Olha, gratidão, tá? É que não me segurei. Antes de começar, preciso contextualizar brevemente. A família real gosta de demonstrar controle e força. Será que é só a família real ou é toda a família? Movendo montanhas para que informações exclusivas nunca cheguem ao público. Pois é, chegou. Eles adotam uma política interna de nunca confirmar nem negar rumores. Verdade. A rainha, inclusive, tinha um ditado que é a saying, que eles falam em inglês. Never complain, never explain. Nunca reclame e nunca se explique. Então, quando o Harry decidiu abrir a boca e olha... Ai... Se eu pudesse apagar o momento da história, seria quando o Harry conhece a Mega. O presidente é a presidenta da coitada Holândia, né? Eita senhora. Quando o Harry decidiu abrir a boca, foi algo chocante e sem precedentes. Tudo começou... Se bem que a Diana era bem fofoqueira também, né? Eu amo a Diana, mas... A bichinha tinha uma boca de sacola. Tudo começou quando o Harry se casou com a atriz americana Mega Marco, tá? Isso aí tudo a gente sabe, né? Tem gente que fala que... Eu falo devagar. Em 2020, eles decidiram se afastar da realeza e de suas obrigações reais. Os motivos mais conhecidos desse afastamento envolvem brigas na família, acusações de racismo, pressão na imprensa britânica contra Meghan, saúde mental e outras questões de cunho pessoal. A decisão dos dois foi drástica e mudou o curso da realeza para sempre. Correm rumores de que o casamento não foi muito bem aceito pela família real e que houve muitas brigas até o altar. Ah, uma delas foi entre Kate e Meghan. Ah, gente, não vou falar assim não, tá? É contraproducente da minha parte. Por conta do vestido que a princesa Charlotte usaria no casamento, já que ela seria a dama de honra. Dizem que Kate chegou a chorar. Ah, isso já foi... Nossa, batido, né? Outra fofoca é que a rainha Elizabeth II teria negado o pedido feito pelos noivos para morarem no castelo de Windsor. Além de não ter permitido que Meghan usasse a tiara de casamento que a atriz havia escolhido. E outra foi escolhida no lugar. Até porque ela queria a tiara da Daena, né? E ela não tinha um culhão lá dentro da família real para sustentar essa tiara. Olha, a Meghan, eu já falei isso e vou repetir. Ela poderia ter feito história. O que ela resolveu? Mi, mi, mi. Olhem só esse vídeo da reação da família real durante o casamento dos dois, gente. Gente, é realmente uma família como qualquer outra. Os olhares metralhantes. A Kate, assim, ó... Essa querida aqui, eu não sei quem é ela, mas deveria saber? Acho que sim, né? Porque, olha, ela assim, ó... A Beatriz. Olha, que danadinha. A Camila. Nossa, a véia tá tão caquética. Ela não consegue nem esboçar uma expressão facial direito. Mas, gente, eu fiquei pensando... Se o Charles... Camisa de saudade... A Camila... Não, né? Ai, que bom. É o William. Ufa. Não, é que me deu um pequeno lapso de sanidade, né? Você percebeu. Enfim, depois dessa pequena introdução, vou listar em ordem cronológica... As revelações bombásticas divulgadas por Harry. Ele afirma que nasceu para ser o Reserva. Jura? Caso o irmão, que é o segundo na linha de sucessão, precisasse de um órgão, uma transfusão de sangue... Gente, é triste se fosse em outro contexto, mas é família real. Você esperava o quê? Um jogo limpo? Tanto que no dia que ele nasceu, seu pai Charles disse à Lady Di... Maravilha! Você já me deu um herdeiro e um reserva. Já fiz o meu trabalho. Como se fosse uma piada. Depois, largou o da hiena e foi comemorar em um teatro com a amante. Possivelmente Camila Parker. Possivelmente, com toda certeza. Gente, olha o capelo da Diana. Jogaram Remini nessa foto? Não é possível. A mulher tá impecável. Gente... Não se fazem cabeleireiros como antigamente. As primeiras revelações são sobre a morte trágica de sua mãe. A inesquecível Diana Spencer. Vou acrescentar aqui. Ele tem mommy issues. Quer dizer que ele é fixado na mãe dele. Eles estavam passando as férias em Pumoral. E Harry diz que William, por ser o herdeiro, sempre ficava com os melhores quartos. E ele com os mais simples. Ai, tadinho, né? Eita, o primeiro habitante da coitadolândia. Uma noite, ele acordou com o pai parado na escuridão. Charles revelou que Diana havia morrido em um acidente de carro em Paris. Pesou o clima. No início, Harry pensou que era uma farsa. E que a mãe estava viva. E escondida por não aguentar a perseguição frenética dos paparazzi da imprensa. Ai, de repente eu fiquei com dó. Por anos, Harry acreditou que a mãe estava viva. E que ela iria voltar para buscar ele e o irmão. As decisões em torno do enterro foram caóticas. E houve muitas brigas entre a família de Diana e a família real. Por exemplo, queriam que os dois filhos estivessem atrás do caixão. Enquanto ele era carregado pelas ruas. Mas o irmão de Diana não queria isso. Pois achava que era cruel demais com os filhos que eram muito jovens. A decisão final foi que os dois andassem juntos. Ele relata que olhava para o chão o tempo todo. No final do enterro, o irmão de Diana explodiu e começou a xingar a família real. A imprensa e a nação. Alegando que as atitudes deles levaram a morte de Diana. Gente, se foi público, não é tão secreto assim, né? Houve diversas quebras de protocolo real durante o enterro de Diana. Por exemplo, colocaram o estandarte real no caixão. Mesmo ela não sendo da realeza. E baixaram a bandeira do Reino Unido a meio massa. Harry relata que foi uma concessão sem precedentes. Será que ele já tinha conhecimento suficiente para ter esse discernimento? Ou ele está olhando para o passado com o conhecimento que ele tem atualmente para fazer essa afirmação? As mãos de Diana estavam entrelaçadas sobre o peito. E colocaram uma foto dos dois filhos. Isso para mim é gatilho. Ai, que triste. Harry também diz que ele e o William foram, talvez, os únicos homens que amaram verdadeiramente Diana. Gente, eu fiquei pensando que a história da Diana é como se fosse a história perfeita de conto de fadas, né? Uma princesa muito carismática conquista o povo. Ela é injustiçada pelo príncipe que, né? É podre. E aí tem uma amante. Além disso, tem um leve ciúme da rainha Elizabeth por ter uma menina que mal chegou. E sim, essa tinha a colher para sentar na janela, viu, Mega Marco? E ela faleceu. Tipo, a imagem dela de princesa jovem e eterna vai ser para sempre. É por isso todo esse misticismo em volta da Diana. Você já parou para pensar nisso? Acabei de parar para pensar nisso. Depois da morte de Diana, a popularidade de Charles havia caído muito. Por mim que caísse mais. Já que as pessoas apontavam o divórcio como estopim de toda a tragédia. Seu índice de aprovação despencou. Estava na casa de um dígito. Ô delícia! E isso durou por muitos anos. Até mesmo o feriado nacional em sua homenagem foi revogado em Fiji. Que sabor. Segundo Harry, Charles foi à África do Sul para uma reunião com Nelson Mandela e as Spice Girls. Ele usou todas as cartas que ele tinha disponível, né? Buscando popularidade, falei. Já que Mandela era o líder mais popular do mundo. E as Spice Girls estavam no auge. E gente, olha os looks. Nossa, a Vitória é outra pessoa, né? Harry também cita um rumor recorrente. Aqui a gente entrou na parte do esgoto. Que toda a família tem. Que ele não seria filho de Diana e Charles. Mas sim de um caso dela com o Major James Hewitt. Ou ele chama Major James Hewitt. Alguns repórteres foram até mesmo atrás do DNA de Harry. Ele considera a situação absurda. Já que a mãe só conheceu James após o seu nascimento. Harry diz que sempre sentiu a falta de amor, estabilidade e carinho entre Charles e Diana. Ele cita Camilla como a outra. Ué, então chama ela de mãe. Não é ela que sobra e você que sobra. E que a presença dela sempre foi sentida por ele e William. Camilla foi introduzida a Harry e William gradualmente. Porém, eles deixaram claro ao pai que não queriam que ele se casasse com ela. Pois não queriam que comparassem Camilla a Diana. Nem se forçassem muito. Dava pra traçar um paralelo entre Camilla e Diana. Observação. Camilla e Charles se casaram em 2005. Ah, os meninos já estavam crescidos, né? Gente, o tanto que a Diana é linda. Ai, passo mal. E o tanto que a Camilla é fubanga. Ai, gente, olha. Respeito pela Camilla. Hum, fica difícil. Segundo Harry, ela, Camilla, começou a planejar aos poucos uma campanha cujo objetivo final era o casamento. E, consequentemente, a coroa. Amante tem lar. Amante tem título. Sim, a Camilla é chamada de rainha com sorte. E isso pra mim é absurdo. Ele relata que várias informações sobre reuniões entre ele, William e Camilla começaram a vazar com grande riqueza de detalhes. Harry diz que nada saiu da boca dele ou de William. E que só poderia ter saído da boca de... Outra pessoa. A Camilla, né? Quando Harry foi estudar em Eton, o melhor colégio para meninos do mundo, ele se sentiu perdido. Na verdade, ele sempre era retratado como burro pela imprensa. Ai, não sei se comento. William também estudava em Eton e pediu para Harry fingir que não o conhecia, já que ele havia construído seu ciclo social e não estava disposto a abrir mão dele. Como que o William, um herdeiro da família real, ia pedir para o outro herdeiro fingir que não conhece ele? Sendo que eles estampavam todos os jornais. Eles eram praticamente a família... Eles são, né? A família que representa o Reino Unido. E o povo não ia ligar Lé com Cré. Aí você forçou na fanfic, né, Harry? Harry se sentiu ainda mais sozinho. Se mudou para coitador. Mas depois de um tempo, fez amigos e passou a ser parte da turma dos rebeldes. Isso é rebelde. Eles fugiam do colégio para fumar cigarros. E logo depois, Harry começou a fumar maconha. E você acha bonito? É assim que você quer manter o seu papel de... O que sobra? Com certeza, né? Harry perdeu sua virgindade atrás de um bar lotado com uma mulher mais velha. Uma... Uma cavalgada. Um tapa nas costas. E depois ela me mandou pastar. Quantos anos ele tinha? Só para eu checar aqui uns detalhes. Logo depois, um dos funcionários de grande confiança de Charlie chamou Harry para conversar. E o assunto era sério. Uma revista tinha fotos do príncipe usando drogas em diversos lugares. Eu lembro. Houve uma reunião secreta em um quarto de hotel para evitar que a notícia fosse divulgada. Harry negou tudo veementemente. Porém, a notícia logo foi divulgada. E ele pediu para que o pai ajudasse a amenizar a situação. Ele foi pedir ajuda logo para o seu pai, Harry. De todas as pessoas ali, pediu sua avó. Porém, uma estratégia maquiavélica foi sugerida pelo agente de relações públicas de Camilla. Sacrificar a reputação de Harry para ajudar Charles. Assim, ele passaria de marido infiel para o pai aflito lidando com um filho rebelde e drogado. Gente, amante tem lar e tem cérebro, né? Durante esse período, Harry afirma que sua própria família arruinou sua vida ao tentar tornar as coisas mais fáceis para eles. Aos 17 anos, Harry começou a cheirar cocô. Gente, então quando ele teve relações com uma mulher mais velha, ele era bem menor de idade. Isso não é problemático, não? Ele usava entre amigos em festas e reuniões sociais. Ele revelou que usou maconha, cocô e cogumelos. Nossa, que leve. Aliás, atualmente, Harry teve dificuldades com seu visto para os Estados Unidos devido a alegações de uso de drogas. O que resultou em uma batalha legal para resolver o problema e permitir sua estadia no país. Ele pode ser deportado. Ele não ia dar esse gostinho para a gente, não. Harry relata que o marido da princesa Margaret era muito abusivo. Ele deixava bilhetes pela casa xingando-a e listando todos os seus defeitos, o que tornava a vida dela ainda mais difícil. Ela sofreu muito enquanto estava viva. Ai, eu tenho uma afeição pela Margaret. Depois que eu assisti The Crown então, mas ainda. Até porque é Helena Borham Carter, né? Que interpreta. Harry conta que uma das maiores polêmicas de sua vida até então foi a foto dele em uma festa fantasia usando um uniforme nazista. Ele conta que foi convidado por William e Kate para o evento e ficou indeciso sobre o que vestir. Encontrou uma loja antiga de fantasias, um uniforme de marinheiro e um uniforme nazista. Ele ligou para o irmão e a Kate pedindo conselhos. Os dois sugeriram que ele usasse o traje nazista e riram muito ao vê-lo vestido daquele jeito. A foto dele na festa foi vendida por 5 mil libras em 2005. 8 mil reais na cotação atual. Sou só eu que tô achando muito absurdo? Meu Deus, o discurso da coitada Holândia... Não, gente. Não é possível. Aos 23 anos, Harry se deu conta de que sua mãe estava realmente morta. Ele é muito de Lulu. Acho que as drogas realmente fizeram mal pra cabeça dele. Ele foi a Paris e decidiu fazer o mesmo trajeto que ela havia feito antes de morrer. Passou pelo mesmo túnel e a 105 km por hora. A mesma velocidade do carro em que Diana estava antes de morrer. Harry e William concordaram que o relatório final do acidente de Diana estava cheio de erros. Era fantasioso, repleto de erros factuais básicos e falhas lógicas. Eles queriam uma reabertura do inquérito, mas foram desencorajados pelas autoridades. E isso eu não duvido. Realmente deve ter isso mesmo. E aí, depois, tem a continuação. Nando, estou amando essa fofoca. Na thread anterior, trouxe as revelações bombásticas divulgadas pelo príncipe Harry. Abuso de drogas, intrigas, segredos sobre a morte de Diana, relação estranha de Camilla com a imprensa britânica e muito mais. Essa thread terá os acontecimentos narrados em ordem cronológica. Antes de tudo, é importante enfatizar a relação conflitosa entre a realeza e a imprensa. Mais ou menos, né? Porque de um lado a imprensa pode até estar contra a família real, mas ao mesmo tempo tem um conluio ali, né? É crucial que a família real receba cobertura midiática, porém frequentemente as coisas saem de controle. Um exemplo é a morte de Diana Spencer, que morreu enquanto fugia de fotógrafo. Ai, gente, é tão triste isso, né? Para vocês terem notícias de quão intenso é o assédio, em 93, um jornal divulgou uma conversa entre Charles e Camilla. Gente, eu falei disso num vídeo recente, tá? A conversa ocorreu em 1989, quando Charles ainda estava casado com Diana. O diálogo picante foi obtido através de um dispositivo de escuta de alta tecnologia. Basicamente, o cara que captou essa ligação, ele estava experimentando com um brinquedinho novo dele, que pegava ondas de rádio, e aí ele sintonizou no telefone do Charles. O resto, deu no que deu, né? É dentro! O Charles querendo ser o absorvente da Camilla. Eu amo esse diálogo. Ai, obra-prima e tem The Crown. Vou trazer um pouco do diálogo, que foi apelidado de Tampon Gate, o escândalo do absorvente. O Charles diz o seguinte. Eu quero sentir você toda de cima, abaixo, de dentro pra fora. Principalmente de dentro pra fora. É dentro. A Camilla, oh... Isso é exatamente o que eu preciso nesse momento. O Charles, o problema é que eu preciso de você várias vezes por semana. A Camilla, oh... É igual a pequena lona, né? Oh... Eu também. Eu preciso de você a semana toda. O tempo todo. O Charles, oh Deus. Eu vou viver dentro das suas calças ou algo assim. Seria muito mais fácil. Aí a Camilla, o que você vai virar? Uma calcinha? Oh, Deus me livre. Um absorvente interno. Que sorte a minha. Ai, que homem padre! Enfim, esse era o nível da imprensa britânica. Porém, logo após a morte de Diana, houve um acordo para que deixassem os filhos dela em paz. O que não durou muito. Tinha que fazer dinheiro, né? Harry teve diversos relacionamentos destruídos pela imprensa. Um deles foi com Chelsea e Davey. Um dia, cansada de ser perseguida por todos os lugares, ela ligou para Harry desesperada. Pois antes mesmo de chegar a algum lugar, já havia fotógrafos esperando por ela. Foi descoberto pelo segurança de Harry que havia um dispositivo de rassireamento na parte de baixo do carro dela. Eles terminaram por ela não suportar a pressão da mídia e por levar um estilo de vida muito livre. A outra britânica querendo se passar por desavisada, tal qual a Mega Marco. No final de 2010, Harry descobriu pela imprensa que o irmão iria se casar. Ô, que tadinho! Não, eles estavam namorando, gente, há anos. Nossa, o Harry se passa, né? Sempre houve um boato de que Harry deu o anel que havia herdado da mãe após perceber o quão apaixonado o irmão estava. Mas quando houve a partilha de Benji e Diana, foi o William quem ficou com o anel. Então tá tudo certo, né? Pouco antes do casamento entre William e Kate, Harry decidiu ir para o Polo Norte. O frio era intenso e o príncipe não havia recebido um conselho vital que evitasse transpirar. Pois com uma temperatura tão baixa, qualquer umidade congelaria instantaneamente. Lá vem. Quando chegou em casa, Harry notou que os efeitos do frio foram muito além. E o seu pênis... Quem sua no pênis? Assim como outras partes do corpo estavam com lesões por congelamento. O problema se agravava a cada dia mais. E ele procurou um médico que não conseguiu ajudá-lo. Ele relata que a imprensa sempre especulou sobre a sua região íntima. Inclusive que ele não havia sido circuncidado. Mas Harry diz que isso ocorreu quando era bebê. Hã? Quem precisa saber disso? Havia um boate circulando de que Harry seria o padrinho do casamento de William. Mas era mentira. Porém, a proporção foi tamanha que o palácio decidiu que ele seria. William não queria que Harry fizesse um discurso inapropriado. Harry disse que ele tinha razão em se preocupar. Gente, eu também teria. Nossa, o menino tem vários parafusos a menos, né? Pelo que a gente viu aqui. Não. Porque você não leu o livro. Eu não fiz vídeo do livro porque eu estava muito ocupado na época. Aí eu comecei a escutar o audiobook. Meu Deus. Se você tem experiências com livros hiperdescritivos. O Harry inventou praticamente um novo gênero. Que ele fala dos detalhes mais toscos. Que assim... Ai, que o sol emitia ondas. Furta cor. Que não sei o que. Só para encher a linguiça, né? E falar que o livro dele tem páginas suficientes para ser considerado um best-seller. E nem foi. Na noite antes do casamento, William tomou um porre. E ao ver as pessoas na rua celebrando o casamento real. Ele decidiu ir festejar com o povo. A segurança tentou segurá-lo dentro do palácio. Mas foi em vão. Harry relata que mais uma vez fez o papel de coadjuvante. Ai, tadinho. Dentro do carro, a caminho do casamento. O Harry disse para o William que ele estava fedendo a álcool da noite anterior. Gente, que exager... Nunca! Nunca que o William... Leitinho com pera desse jeito vai fedido para o casamento, gente. Nossa, força, né? No discurso do casamento, o Harry mencionou algumas histórias engraçadas da infância dos dois. E todo mundo riu. Mas no final, ele falou sobre como Diana adoraria estar ali. E que ela teria amado muito a Kate. Enquanto falava, ele tentou não olhar sob hipótese alguma para a Camila. Pois eu leria, sim, ó. O discurso olhando para a Camila. Perdeu a oportunidade. Quando estava no Brasil, em Montemor, para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Harry estava participando de uma partida de polo. Quando um jogador sofreu uma queda grave. Ele lembrou-se do momento em que seu pai caiu de forma semelhante. Fazendo ruídos estranhos. Pois Charles havia engolido a língua. E o mesmo aconteceu com o jogador. Harry imediatamente recordou a cena e prestou o socorro quase que instantaneamente. Salvando, assim, a vida dele. Nossa, que bom que uma coisa boa, pelo menos, você fez. Em uma viagem a Vegas, antes de voltar para a guerra. Sim, Harry serviu ao exército. Ele tomou todas com os amigos. Bêbado, quis até mesmo fazer uma tatuagem. Mas foi forçado pelos amigos e seguranças a desistir. Ah, membros da realeza não podem se tatuar. Gente, não sabia. E que sabor, né? Do Harry. Meu Deus. Pena que ficou tosco, né? Os amigos de Harry convidaram sete mulheres para acompanhá-los até a suíte onde estavam hospedados. Ele sugeriu que jogassem bilhar com o strip, que é sinuca. E todos concordaram. Minutos depois, Harry estava completamente nu. Uma das moças tirou fotos do príncipe e as vendeu para a imprensa. Gente, que colchão, né? Meu Deus. Harry lutou contra terroristas em sua passagem no exército. Ele relata com muito pesar que matou 25 pessoas. Eu acho que ele é explícito demais em relação aos detalhes, né? Ele forçou muito para vender o livro. Eu entendo, mas não justifico. Sua experiência no exército resultou em um transtorno pós-traumático que durou muito tempo. Ele passou a temer multidões e tinha ataques de pânico. A rivalidade entre ele e William ficou clara quando ele apresentou um novo projeto de caridade e precisava de fundos para executá-lo. Ele achou que o irmão ficaria feliz, mas William ficou irritado e disse que o irmão usaria todo o fundo da Royal Foundation. Que provavelmente deve ser esse fundo, né? Que mantém o dinheiro da coroa a salvo do Harry. Gente, eu não daria essa responsabilidade para o Harry também, não. Só para contextualizar, era Charles quem determinava os valores e as instituições que Harry e William iriam apoiar. Harry começou a tomar magnésio para se acalmar. Mas um dos efeitos colaterais era intestino solto e ele descobriu isso da pior maneira. Durante o casamento de um amigo. Ok, que eu não vou criticar a postura da família Harry em relação a remédios antidepressivos, etc. Principalmente em relação ao tratamento de saúde mental. Mas tomar magnésio? Anos depois de sua experiência no Polo Norte, Harry decidiu visitar o Polo Sul. Mas dessa vez contratou uma costureira para fazer uma almofada sob medida para o seu pênis. Muita coisa de príncipe mimado, né? Havia uma rivalidade crescente na família real, tudo por conta da circular da corte, que basicamente registra os compromissos oficiais de cada membro. No final do ano, quando todos os números eram computados, a imprensa fazia comparações entre os membros da realeza. E uma disputa era criada para ver quem trabalhava mais. Gente, normal. No meio de família? Família sem comparação? Não é família. Ninguém na família mencionava a rivalidade criada pela imprensa. Porém, alguns ficaram obcecados e faziam de tudo para ter o maior número de trabalhos possível. Contudo, esse desespero só fez que alguns fraudassem alguns dados da circular. Ou seja, qualquer baboseira eram adicionados. Parece quando a gente está na faculdade e está reunindo hora complementar, né? Nossa, é um saco. Eu colocava tudo que eu tinha direito. Até cinema. Fica a dica. Por exemplo, quando cortavam a fita de algum evento, quando havia alguma visita sem importância e blá 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 blá. Aí não está errado. Mas você é o que sobra, né? Você já está acostumado. Em 2015, o William estava sendo atacado pela imprensa, que o considerava preguiçoso. Ele ganhou o apelido de William a ver só o trabalho. Gente, natural para qualquer, né? Pô, baby. Harry considerou esse ataque absurdo, já que na mesma época, Kate estava grávida. E ela e William tinham também um filho para criar. William estava endividado com Charles, que controlava as finanças. Ele tentava agradar o pai em tudo. E se esforçava o quanto podia. Mas Charles e Camilla sempre cortavam suas asinhas. Ai, totinho. Pois, segundo Harry, não queriam que ele e Kate desviassem a atenção das caridades de Charles e Camilla. Uma vez, um assessor de imprensa de Charles criticou a equipe de William por ter marcado uma visita de Kate a um clube de tênis no mesmo dia em que Charles tinha compromissos. Mas era tarde demais. E a visita já estava marcada. Então, o assessor ameaçou. É melhor não ter nenhuma foto de Kate com uma raquete na mão. Harry diz que uma mera foto poderia tirar Charles e Camilla da primeira página. E que aquilo seria intolerável, gente. É família real. Eles têm uma relação de guerra e paz com a mídia. O cara vai ser rei. Você acha que, se você estivesse lá dentro da família real, todos se juntam em prol de um bem maior, que é divulgar o futuro rei? Deixa de ser panaca, né? Até eu que não tô na família real já entendi como funcionam as coisas. Ai, não leva pro coração, entendeu? Harry tomava cuidado ao fumar maconha, pois ele não queria que a fumaça invadisse o jardim do Duque de Kent. Não, as bitucas lá que ele jogava no jardim, né? Nessa época ele fazia uso de psicodélicos também, de forma medicinal. Nossa, esse menino deve ter um cheiro de maconha. O cabelo dele até perdeu a cor, né? Diz que é um efeito colateral da maconha, sabia? Jogaram no zap. Além de maconha, ele fazia uso de cogumelos e ayahuasca. Tô falando. Drogado. Perdido na vida. Gente, eu vi isso no grupo do zap. Harry estava nos bastidores após quase desmaiar durante um discurso, e William foi procurá-lo. Rindo. Ele disse, Harold, olha só pra você. Você está encharcado. Harry diz que não entende como ele pode ter sido tão insensível. Ah, não, gente, né? Here I draw a line. Aqui, ó, eu passo a regra e falo assim, meu filho, te manca, né? Harry e William discutiam frequentemente pra decidir quem faria caridades na África. William dizia que a África era uma causa dele. E segundo Harry, o irmão, por ser o herdeiro, nada de novo sobre o sol, podia vetar suas missões no continente africano. Eles quase saíram na mão por causa desse assunto. Agora ele foi pique-me. Eu vou fazer caridade na África. Não, sou eu. Não, sou eu. Ah, não, sou eu. E eles brigaram. Quase saíram no soco por causa... Que preguiça. Harry revela que William avançou sobre quem sugeriu que os dois fossem pra África. Meu Deus! Final da segunda thread. Sim, vou ter que fazer mais uma thread, porque tem muita informação e fofoca pra contar. E se preparem, porque é na próxima que o barraco vai rolar. Saiu a terceira, gente. A gente não vai ficar sem. E aqui a gente tem o desfecho de uma trilogia. A partir de agora, eles vão falar sobre o relacionamento de Harry e Meghan. Harry conheceu Meghan quando estava no Instagram. Ele viu um vídeo de Violet, sua amiga, com Meghan. As duas usavam o filtro de cachorro, e ele se apaixonou perdidamente. Aí ele mandou pra amiga assim, quem é essa cachorro? Eles foram pra alguns dates e Harry percebeu que ela era diferente dele. E diferente das outras garotas. Era culta, gostava de ler, entendia de moda. Mais ou menos, né? Ele disse que se sentiu intimidado. Meu Deus, um mulherão desse nem sabia quem ele era. Ela nunca soube nada sobre a família real. Harry tentou manter o relacionamento em segredo e teve encontros em lugares discretos pra evitar que a imprensa descobrisse. Logo após alguns encontros, ele decidiu convidá-la para uma viagem a Botsuana. Eles se apaixonaram perdidamente. Nossa, isso eu achei a coisa mais pick-me do mundo. Tipo, acho que era o quê? Dois meses de relacionamento, falaram assim, vou te levar pra Botsuana. Lá a gente vai ter privacidade. Quem então que não foi pra Botsuana, ao invés de ir pra Los Angeles? Pra escapar do assédio da mídia, por causa da família real. Logo depois de voltarem, William e Kate chamaram Harry para jantar. Pois notaram a mudança de comportamento dele. Apaixonado, né? Quando Harry revelou que estava namorando o Meghan Markle, atriz americana da série Suits, eles foram à loucura. Afinal, eram fãs de carteirinha. Gente, eu não esperava essa reviravolta no final. Harry diz que cometeu o erro de pesquisar e ver algumas cenas picantes de Suits de Meghan com outro ator. E que teria que passar por uma terapia de eletrochoque. Pra tirar as cenas da capi... É por isso que ele é o que sobra, né? Meu Deus, viciado em inventar historinha. Depois de uma festa de Halloween em 2016, mesmo depois de tanto cuidado, vazaram fotos de Meghan e Harry. O que vem a seguir são as manchetes de jornais da época. A namorada de Harry é quase saída direto do gueto de Compton. Harry vai se casar com a realeza Gangster. Isso foi pesado, gente. Mas, pelo que eu lembro, a Meghan foi muito bem recebida no início. Talvez depois que eles anunciaram, né? O relacionamento. Atentos. Um artigo escrito pela irmã de Boris Johnson dizia Se houver frutos da relação entre Meghan e Harry, o Windsor terão engrossado seu fino e aguado sangue azul com algum rico e DNA exótico. Racismo? Após tantas notícias falsas e abusos da imprensa, Harry decidiu lançar um pronunciamento. Enquanto isso, Meghan estava trancada em um banheiro do aeroporto por estar sendo perseguida por fotógrafos. O pronunciamento de Harry causou uma onda de discórdia na família real, especialmente entre ele e William e Charles. Segundo eles, Harry fez com que os dois ficassem com uma imagem negativa, já que nunca tinham feito uma declaração quando as namoradas ou esposas sofreram assédios da imprensa. Meghan era frequentemente perseguida em todos os lugares e a situação estava ficando insuportável. Em uma ligação que teve com amigas próximas, elas questionaram se tudo aquilo valia a pena e se existia alguém que valia a pena a esse ponto. O olho maior com a barriga, né? Achou que ia fazer acontecer, engoliu e foi. Certa vez, durante um inverno intenso no Canadá, Meghan estava dirigindo e percebeu que estava sendo perseguida por cinco carros. As estradas estavam cobertas de gelo e os homens que a perseguiam dirigiam de maneira imprudente enquanto tentavam fotografá-la. Ela ligou para Harry em prantos. Ele se lembrou do acidente de carro de Diana. Nossa, estava demorando. Descobriram o endereço da casa de Meghan e o assédio era tão intenso que os cachorros começaram a ficar agitados. Um vizinho ganhou milhares de dólares quando instalou uma câmera que dava para os fundos da casa de Meghan. Isso é absurdo. Tem que reconhecer. Meghan começou a receber mensagens de um desconhecido que sabia onde ela morava e prometia matá-la com um tiro na cabeça. Ela desenvolveu crises de pânico na época. Isso é pesado. O conselho frequente de Charles para Harry foi que ele não lesse os jornais e tabloides para que não se machucasse com as notícias. Cansado de ouvir o mesmo conselho, Harry disse que a imprensa torturou e zombou do pai por anos e mesmo assim ele continuava com uma postura pacifista. Harry e William estavam depositando flores no túmulo de Diana quando William disse que sentia que a mãe deles, mesmo depois de anos, continuava entre eles. William mencionou que ela o ajudou a iniciar uma família. No entanto, quando Harry sugeriu que a mãe também o ajudou a encontrar Meghan, William simplesmente disse Eu não diria isso. Nossa, ele esforça a mãe em tudo, né? Em 2017, uma foto de Harry e Meghan valia 100 mil libras, aproximadamente 650 mil reais. Por isso, a sede era tão intenso, gente. Quanto dinheiro. Quando Harry decidiu pedir a mão de Meghan em casamento, ficou tenso, já que a avó teria que dar permissão para que o casamento acontecesse. William desaconselhou, achando que era cedo pra isso. Gente, não só isso, mas a rainha é representante da igreja anglicana e eles têm regrinhas muito tradicionais, como por exemplo, não pode casar com uma mulher desquitada, que é o caso da Meghan. Charles perguntou se Meghan continuaria trabalhando, pois ele não iria bancar mais ninguém. Tá certo. Harry conta que o pai era obrigado a bancá-lo. Era uma espécie de troca. Ele servia a monarquia, trabalhava e, em troca, os custos de vida eram bancados pelo pai. Trabalhou por permuta, né? Mas, na verdade, esse não era o real motivo. Charles não queria dividir o holofote. Aliás, Harry menciona que houve uma época em que Camilla e Charles queriam que Catherine mudasse o nome, pois já haviam dois monogramas reais com um C e uma coroa, Charles e Camilla. Eles sugeriram que ela mudasse pra Catherine, com K. Próximo passo, entrar pro clã Kardashian-Jenner. Depois de sete temporadas, Meghan deixou seu papel em suits. Nossa, uma perda pra indústria, né? Do audiovisual. Nossa, um papel muito relevante. O palácio constantemente pedia aos roteiristas que mudassem falas e o comportamento da personagem de Meghan na série. O assédio da imprensa também atingiu o pai de Meghan Markle. Esse é cobra, Thomas Markle. A porta da casa dele estava frequentemente cheia de fotógrafos, que pediam para que ele desse informações sobre a filha e a realeza em troca de dinheiro e presentes. O primeiro desentendimento entre Meghan e Kate aconteceu após Meghan expressar apoio ao movimento Me Too, enquanto Kate não o fez, o que gerou comparações entre as duas. Harry diz que isso deixou Kate irritada. Se não me engano, na época, continuando aqui a thread, os apoiadores do Me Too apareciam com broches ou flores. Não lembro exatamente. Depois em um evento, Meghan tinha esquecido o batom e pediu um pouco pra Kate, que ficou espantada e tirou relutante o batom da bolsa. Harry diz que talvez houvesse um choque de comportamento e de cultura entre as duas, mas os jornais sentiram algo no ar e pioraram a situação. Durante os preparativos do casamento, Harry perguntou à rainha se ele podia manter a barba no dia do casamento, já que a barba era considerada proibida no exército britânico, e ele era do exército. A rainha autorizou. Já não tem cabelo na cabeça, né? Ao receber a ligação de Harry compartilhando a novidade, William ficou irado. De acordo com ele, quando solicitou o mesmo à avó, ela recusou e reclamou por permitirem que Harry se casasse com a roupa que desejava, usada em seu próprio casamento, o que também foi rejeitado. Gente, a roupa do William tava melhor, né? Vamos combinar. No sábado anterior ao casamento, Harry e Meghan receberam uma ligação informando que o pai dela estava cooperando com os paparazzi, e isso foi cobra. E por dinheiro, encenou algumas fotos espontâneas. Quando ela ligou pro pai, ele negou tudo, então Meghan diz que iria pedir pra que a notícia não fosse publicada, por se tratar de uma mentira, doce engano. Dias depois, foi comprovado que o pai de Meghan estava mentindo. Nas fotos, o pai de Meghan fingia estar lendo um livro sobre a Grã-Bretanha, como se estivesse estudando pro casamento. O grande desentendimento entre Meghan e Kate ocorreu por um motivo, o vestido de dama de honra da princesa Charlotte. Meghan recebeu uma mensagem de Kate, dizendo que havia um problema com o vestido de Charlotte, mas respondeu somente na manhã seguinte, dizendo que havia um alfaiate à disposição no palácio. Porém, Kate diz que Charlotte chorou ao provar o vestido em casa, porque ele havia ficado muito largo e comprido. Uma criança ia chorar por causa de um vestido largo? Kate diz que todos os vestidos precisavam ser refeitos, e que até a costureira do seu vestido do casamento concordava. Faltavam quatro dias para o casamento. Harry encontrou Meghan sentada no chão, soluçando. No dia seguinte, Kate apareceu trazendo flores e um cartão com um pedido de desculpas. Depois do casamento, Meghan e Harry receberam William e Kate. Os quatro colocaram as cartas na mesa, e Kate expressou seu receio de que Meghan pegasse seus estilistas. Duvido. E concordaram que o casamento aumentou a tensão. William e Kate também mencionaram sua decepção por não terem recebido presentes de Páscoa. Deve ter sido a conversa mais pique, minete. Pai, você não me deu isso. Pai, você não me deu aquilo. Em seguida, Kate disse a Meghan que ela deveria se desculpar, e o seguinte diálogo ocorreu. A Meghan, Pelo que? A Kate, Porque você me magoou, Meghan. Quando? Diga, por favor. Eu disse que não estava conseguindo me lembrar de alguma coisa, e você disse que eram os meus hormônios. Ah, Meghan, Do que você está falando? Ah, sim, Estou lembrada. Você não conseguia se lembrar de algo, e eu disse que não tinha problema. Que era cérebro de grávida, porque tinha acabado de ter um bebê. Hormônios. Aí a Kate, Isso, Você falou dos meus hormônios, Sua f*** de douru. Não temos intimidade suficiente para você falar dos meus hormônios. Ah, Meghan, Desculpe. Falei dos seus hormônios. É como falo com as minhas amigas. Então, William apontou o dedo para a Meghan e disse, É grosseria, Maggie. Isso aqui não se faz na Grã-Bretanha. E Meghan retrucou. Faça gentileza de tirar esse seu dedo da minha cara. Harry interferiu, Todos conversaram e se abraçaram. E tudo ficou bem por algum tempo. Nó! Ah! William confessou que quando Meghan e Harry estavam em torneio, Ele teve um jantar com o pai e Camilla. E que, sem perceber, Tinha comentado sobre a discussão entre eles. E logo depois, A imprensa toda já sabia. Eu mencionei nas outras threads, Que Harry afirma que Camilla Vaze informações para a imprensa. Tem cara, né? De velha futriqueira. Uma noite, Enquanto Meghan estava grávida e atormentada pela imprensa, E seguida constantemente por paparazzis, Meghan confessou ao marido que não queria mais viver. Em uma reunião muito acalorada, William e Harry foram às vias de fato. William queria que Harry concordasse que Meghan era uma pessoa difícil de lidar. E que ele queria que algo fosse feito a respeito. William xingou Harry de todos os nomes possíveis, Mas afirmava que só queria ajudar. Enquanto Harry argumentava que aquela atitude não era uma boa forma de ajudar. William ficou irado. E foi para cima de Harry. Pegou-o pelo colarinho, Arrancando a corrente em seu pescoço. E derrubando-o em cima da tigela dos cachorros. Que quebrou sobre seu peso. Depois de alguns minutos, William pediu desculpas a Harry. Em abril de 2019, William ligou para Harry furioso, Dizendo que Camilla e Charles Haviam plantado várias histórias sobre ele, Kate e as crianças na imprensa. E ele não aguentava mais. Harry afirma que tudo se tratava de uma manobra Para tirar o foco de algo que estava acontecendo. O filho de Camilla estava vagabundeando pelas ruas de Londres Em busca de diversão. Durante uma reunião, William disse a Charles, Como o senhor pode deixar uma pessoa fora da família fazer isso com seus filhos? E quando o primeiro filho de Harry e Meghan nasceu, Um apresentador da BBC postou uma foto de um homem e uma mulher de mãos dadas Com um chimpanzé com a seguinte legenda. Bebê real deixa o hospital. Gente, aí eu já teria partido para a violência. Cansado, Harry pediu a ajuda da rainha Elizabeth, Que estava chocada com a situação e disponibilizou alguns funcionários para ajudá-lo. Mas eles não moveram um dedo. Por pura pirraça. Quando questionados pela rainha, Eles diziam que Harry nunca tinha pedido ajuda. William quis acompanhar Harry em uma de suas sessões de terapia Por temer que o irmão estivesse sofrendo lavagem cerebral. Harry enviou uma carta com carimbo de privada e confidencial Que claro, não foi respeitado. Na carta, ele dizia que estava a fim de fazer qualquer sacrifício Em nome da segurança e paz de sua família. Inclusive, renunciaram os títulos. Um dos pedidos de Harry era que mesmo renunciando aos títulos reais, Mantivessem a segurança particular. Ele conta que desde que nasceu, nunca ficou sem pelo menos três seguranças armados. Coitadolândia. Ele obteve a segurança por um tempo, mas depois ela foi retirada pelo governo. Em uma das casas em que moraram, o filho mais novo de Meghan e Harry, Archie, era fascinado por uma pintura que retratava uma cena da Roma antiga. Lá vem. Um dia, quando ainda estava aprendendo a andar, Archie apontou para a pintura E Meghan viu que se tratava da deusa da caça, Diana. Um dos presentes de Natal de Meghan para Harry foi um pequeno enfeite com a cara da rainha. Mas Archie o derrubou e quebrou. Archie correu, pegou um borrifador com água e pensou que, Se borrifasse água nos pedaços quebrados, resolveria o problema. Que fofinho. Amigos de confiança de Harry recomendaram que ele consultasse uma médium. De início, ele não acreditou muito. Ela revelou que Diana estava do lado dele naquele exato momento e que sentia muito orgulho dele. Diana também disse a médium que estava vivendo a vida que ela queria para ele. Harry, ainda com o pé atrás, pediu uma prova. E ela citou o episódio de Archie com o borrifador e disse que Diana riu ao ver a cena. Forçou legal, né? Meghan sofreu um aborto espontâneo. Eles enterraram o bebê em um local sagrado debaixo de uma grande figueira. Enquanto Meghan chorava, Harry cavou uma cova com as mãos e enterrou o bebê. Pesado. No funeral da rainha Elizabeth, houve mais uma briga. William afirma que queria que Harry fosse feliz. Inclusive, ele diz que jurava pela vida da mãe que queria vê-lo feliz. E ele só usava esse juramento em casos muito sérios. Harry diz que, sinceramente, não achava que o irmão queria vê-lo feliz. Harry diz que até pode aprender a suportar a imprensa e até perdoar os abusos cometidos. Mas levaria muito mais tempo para perdoar a falta de cumplicidade da família. Só um adendo. Essa é a versão do Harry. A exagerada. A gente só sabe disso porque ele narra. Sabia que isso vinha do livro. Nenhum membro da realeza rebateu as falas dele porque a família real tem o costume de não se envolver com polêmicas. É a coisa que eu falei. Never complain, never explain. You guys. Eu gostei. Não foi uma thread totalmente nova para mim. Mas eu queria saber o que você descobriu com essa thread. Inclusive, Nanda Shea. Muito obrigado, fada. Amei conversar sobre as fofocas do príncipe Harry. Queria agradecer a sua companhia. Queria agradecer também aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném.